O item de número 3, processo número 48500-005875-2012-35 Reajuste tarifário anual de 2013 da Companhia Força e Luz do Oeste a vigorar a partir de 29 de junho de 2013 Relator diretor Romel Donizete Rofino Em esse processo da Oeste, da Companhia Força e Luz do Oeste Na verdade, essa empresa é suprida pela Coppel E a razão, inclusive, que foram retirados os itens 1 e 2 da pauta é porque o resultado do reajuste da Coppel está com efeito suspenso dado que a empresa solicitou essa suspensão do efeito da resolução e para apresentar um eventual pedido de diferimento de parte desse reajuste Como a empresa até o momento não apresentou se comprometeu a fazê-lo até segunda-feira no máximo o assunto do processo da Coppel e por via de consequência o da Cossel que é também suprida, o item 2 eles serão deliberados na próxima terça-feira E aqui então vamos deliberar o da Oeste que é também suprida pela Coppel ele terá uma deliberação um conteúdo diferente que eu passo a relatar Então a Oeste, sediada na cidade de Guarapuava, Paraná atende aproximadamente 96 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento da ordem de 62 milhões anuais Em 26 de janeiro de 2012 foi homologada a revisão tarifária de 2012 da Oeste por intermédio da resolução 1314 daquele ano com efeito médio percebido pelos consumidores cativo de 7,97% A reunião extraordinária que foi realizada em 24 de janeiro de 2013 foi aprovada também o resultado dessa revisão da Oeste é aquela revisão que incorporou os efeitos lá da situação da renovação, da concessão, da geração e transmissão e da revisão dos encargos Em 18 de junho de 2013 a SRE emitiu a nota técnica a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário da concessionária Ressalta-se que a análise efetuada pela SRE naquele momento o Sibu se baseou na resolução homologatória 1541 de 20 de junho de 2013 pela qual as tarifas da Coppel supridora da Oeste foram reajustadas com efeito médio para os consumidores cerca de 14,61% É essa resolução então que estava me referindo Entretanto, os efeitos da resolução homologatória 1541 foram suspensos em face do despacho 1966 de 21 de junho de 2013 por meio do qual foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto pela Coppel Diante dessa situação, a SRE apresentou proposta de publicação de resolução com o objetivo de prorrogar a vigência da tarifa da Oeste constante do anexo 1 da resolução homologatória 1463 de 24 de janeiro de 2013 aquela que fez a revisão extraordinária a partir de 29 de junho de 2013 que é o aniversário da empresa até a homologação das tarifas definitivas da supridora Coppel Esse é o relatório Procuradoria Procuradoria já se manifesta nos itens 3, 4, 5, 6 essencialmente eles dizem respeito a reajustar de fares concessionárias ou de permissionários de distribuição de energia elétrica mas o fundamento jurídico é o mesmo o artigo 29 inciso 5º da lei 8987 combinado com o artigo 3º inciso 18 da lei 9.427 e o dispositivo dos contratos de concessão e permissão cláusula 7ª que trata de fixação das tarifas as minutos de resolução foram examinadas pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade e está em condições de ser deliberada pela diretoria Então, conforme já mencionado o resultado do reajuste tarifário de 2013 da Coppel constante da resolução 1541 de 2013 está suspensa em face da publicação do despacho de 1966 Assim, considerando que a Oeste é suprida pela Coppel e que o cálculo do reajuste tarifário daquela concessionária depende do resultado do reajuste sua supridora figura-se pertinente acolher propostas da SRE no sentido de prorrogar a vigência de suas tarifas atuais a partir de 29 de junho, no sábado de 2013 até a homologação das tarifas da Coppel Distribuição que aí, por consequência, é possível calcular o IRT da Oeste Ressalta-se que, uma vez homologadas as tarifas resultando o processo de reajuste tarifário anual 2013 da Oeste as tarifas terão vigência a partir do dia 29 ou seja, quando deliberadas, as tarifas produzem efeito a partir do dia 29 Então, passo ao dispositivo Diante do expulso, considerando que consta do processo voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas da Oeste constante do anexo 1 da resolução homologatória 1463 de 24 de junho de 2013 a partir de 29 de junho de 2013 até a homologação das tarifas definitivas da sua supridora no caso, Coppel Distribuição e também estabelecer que, uma vez homologadas as tarifas resultando o processo de reajuste tarifário anual 2013 da Oeste as mesmas terão vigência a partir de 29 de junho de 2013 Eu voto em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Então, proclamo que a diretoria decidiu pela prorrogação das tarifas da Oeste da Companhia Fossilus do Oeste e estabelecer que, quando homologadas as suas tarifas, o RT 2003 as mesmas produzem efeito a partir de 29 de junho Próximo dia Próximo dia Próximo dia